Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo hoje vai ser sobre faxina, tá? Eu vim fazer uma faxina hoje, eu vou procurar estar gravando para vocês, tá? Eu já cheguei, já abri toda a casa, coloquei a roupa na máquina para lavar e como vocês podem ver, ó, estou de cabelo liso, tá? Tirei todos os meus caixinhos de novo, tá? Eu fiquei até de mostrar para vocês, mas acabei não mostrando, mas, ó, por enquanto, por um bom tempo, vocês não vão me ver, mas estão descabelados aqui no vídeo. Mas é isso, como eu estava dizendo para vocês, o vídeo hoje vai ser sobre faxina, tá? Eu vou trocar minha roupa e como uma boa dona de casa não pode deixar de fazer o tão famoso coque no cabelo na hora da faxina, né? Que não tem condições, gente, de trabalhar com o cabelo solto. Até porque o dia hoje está maravilhoso, gente. Bem gostoso, o sol maravilhoso. Olha isso, gente, como está lindo o dia. Bom, gente, então é isso. Como vocês viram, eu mostrei o dia lá fora, ele está maravilhoso, gente. Está um sol lindo, lindo, lindo. Então, eu já coloquei a roupa na máquina, ó, ficou com os fiapinhos para cima. Já coloquei a roupa, não, as toalhas na máquina. Já coloquei os panos de prato de molho, já já eu mostro para vocês. Então, eu já convido você a deixar o seu like, deixar o seu comentário. Convido você também que é novo, que eu caiu de paraquedas apertando esse botãozinho para fazer parte do meu cantinho. E também convido você que já é inscrito a deixar o seu like, deixar o seu comentário. Então, bora lá para o vídeo. Bom, pessoal, voltei por aqui. Acabei não mostrando mais nada para vocês, tá? Porque o celular travou de novo, tá? Mas eu já coloquei as toalhas no varal. Coloquei os tapetes lá para poder lavar. E eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês o que eu já fiz aqui dentro. Eu consegui apagar algumas coisas para ver se eu consigo continuar gravando. Bom, pessoal, tá bem corrida aqui hoje o celular descarregando, o celular sem memória. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ufa, hoje eu estou bem cansada, gente. Mas, ó, eu lavei esse banheiro. Eu não consegui mostrar para vocês porque eu coloquei o celular para carregar. E para eu poder conseguir apagar algumas coisas para eu poder estar mostrando aqui, finalizando o vídeo para vocês, ó. Então, esse quarto aqui já está ok. Vou colocar o tapetinho aqui no chão. Então, tá ok esse quarto. Aqui também, ó. Aqui também já está ok. Aqui também já está ok. Tchau. Bom, aqui eu já lavei a cozinha, já puxei toda a água lá pra fora, ó, aqui também na sala. Aqui eu já passei pano, já limpei a mesa, aqui eu tô puxando a água, ó, eu já lavei o banheiro de lá, agora, ó, lavei esse. E aqui eu tô, eu venho com a vassoura molhada aqui no corredor, ó, um pouquinho de água e detergente, e aí eu venho puxando. Aqui daí nos quartos ali, ó, eu só passo pano úmido. Ó, então aqui nesse corredor, como é piso, aí eu venho puxando. Bom, gente, tá difícil eu conseguir terminar de gravar esse vídeo pra vocês, tá? O celular acabou encerrando de novo, mas como eu tava mostrando pra vocês, ó, já lavei esse banheiro todo também, ó. Já tá todo limpinho, coloquei tapetinho no chão, ó, isso aqui é bem rosinha, então quase não tá dando pra ver, ó. Mas já coloquei tudo, já devolvei tudo no lugar. A, as toalhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tá aqui, ó, recolhi todas, dobrei, já deixei aqui em cima. Ó, aqui fora, todo limpinho, gente. Lá na parte de baixo também, ó, já tá toda limpa. Aqui também essa sala. Aqui a cozinha, que eu tava aqui com o pano, porque como eu fui recolher as toalhas, aí eu voltei aqui com o pano, porque como eu passei aqui por dentro, pra poder tirar o restinho. Aí tem aqui esses paninhos que eu vou guardar. Aqui a churrasqueira também, gente, já tá toda limpa, graças a Deus. Deixa eu pôr aqui o produto. Guardar aqui embaixo, aqui essas toalhinhas. Esse aqui é pano de chão, né? Mas é pano de chão não, tapetinho, né, pro chão. Pronto assim, gente, aqui, ó, toda limpinha também. E a de fora aqui da churrasqueira, ó. Aqui o piso também, a churrasqueira também já lavei tudo. Como vocês podem ver, ó, tudo limpo, gente. Tudo ok. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. E se eu convido você, que é novo aqui, apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. E convido você também, que já é inscrito, a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E, pessoal, um beijo no coração de todos. Assistem o vídeo até o final, pra não... Pra poder ter mais vídeo aí no canal, pra vocês poderem estar assistindo. E aquele like, um beijo no coração de todos e um ótimo feriado. Tchau!